E hoje é um dia muito feliz aqui no canal, recebi este produto que vai resolver de uma vez por todas um problema que eu tenho aqui na minha produção de conteúdo. Eu recebi direto do lado da Rússia esse microfonezinho aqui graças a você que é inscrito no canal. Então meu muito obrigado e se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e bora lá falar sobre o Tula Mike. Galera e finalmente eu tive na real essa sensação de ser youtuber de verdade. Eu mandei um e-mail com o meu canal, com os meus dados ali pra essa empresa, a Tula, que faz microfones lá na Rússia, ele custa 260 dólares. E é um gravador interno, contei a história que eu gosto muito de microfones, que eu vi todos os vídeos que existem sobre ele. E que me ajudaria muito porque ele também é um gravador portátil, eu não perderia mais meus áudios. Então eu não teria mais vídeo com áudio cagado no canal, que eu divulgaria pra sempre a empresa esperando a humilhação, né? Tipo 250 dólares, mais imposto, sai tipo uns 1.500, 1.600 reais lá nos Estados Unidos. Eles falaram sim e me mandaram, então com certeza essa é a parte mais legal de ser youtuber. Mandar e-mail pedindo um produto foda, caro e a empresa te mandar, cara. Nunca tinha acontecido comigo e olha, eu tô muito feliz. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui. Eu sou o José Júnior, quem acompanha o canal sabe que eu adoro microfones. Só que muitas vezes eu troco de computador e acabo perdendo ali, ó. Tá gravando meu áudio naquele programinha. Eu acabo perdendo a minha track de áudio. E aí eu tenho que colocar só o áudio da câmera, que eu comecei a gravar com um microfone direcional, pra já me prevenir nesses casos. Então eu tenho uma gravação de áudio um pouco melhor hoje na câmera e sempre gravo no meu computador com microfone, que eu uso hoje o Shure SM57. Mas este carinha aqui, o Tula Mic da empresa Soyuz, que é uma empresa lendária aí de microfones feito à mão no estilo tubo, de microfones caríssimos, de 2, 3 mil euros, lançaram este aqui. Essa empresa do David Brown lançou este microfonezinho aqui, o Tula Mic, uma outra empresa separada pra este microfone, foi o primeiro aí, foi o de estreia da empresa. Ele é um microfone USB que também é um gravador de áudio, então eu usava o Zoom H5 anteriormente. Só que ele não é uma interface de áudio tão boa pra microfone XLR quanto eu gostaria que fosse. Ele é um gravador externo, então muita gente usa ele como próprio microfone ou pra ligar o microfone de lapela. Este aqui é um microfone USB que eu posso usar no meu celular, no meu computador, em qualquer dispositivo. Eu troco muito celular, muito computador. E ele ainda é um gravador de áudio portátil, então eu posso tirar o cabo USB e usar ele como modo gravador. E eu nunca mais vou perder o áudio, porque mesmo ligado via USB, eu consigo gravar no meu computador e gravar simultaneamente dentro do armazenamento interno de 8 GB deste microfone. Então, eu posso agora trocar de computador tranquilo e eu nunca mais vou esquecer de copiar os áudios pra um HD externo. Se eu esquecer, tenho aqui no meu Tula Mic 8 GB, eu vou ter muitos áudios aí, numa safe track dentro do microfone. E isso vai resolver muito problema de vídeos como o do Pixel 5 e outros vídeos que eu tive que postar com áudio ruim. Dei uma equalizadinha, eu tô me garantindo duas vezes, né? Coloquei o microfone direcional aqui em cima da câmera e agora com o Tula Mic que eu ganhei da Tula, da Soyuz. Eles mandaram lá da Rússia pra cá, teria que receber nos Estados Unidos, então eu mandei na casa de um amigo meu lá, porque eles me avisaram que aqui no Brasil tá taxando bem caro e às vezes estão negando a importação desse produto, mesmo vindo nessa caixinha aqui. Então eu não recebi com a caixa porque ele veio redirecionado dos Estados Unidos pra mim, eu tenho um personal shopper que faz esse serviço, eu não uso nenhuma redirecionadora, nenhum site como o Zip4Me e outros aí, chip MyUS ou Chip2, eu não uso esse site porque eu tenho um personal shopper. Eles mandaram lá pra casa do meu amigo e o personal shopper trouxe pra mim aqui pro Brasil este microfonezinho. Ele é tão pequeno quanto um Z Flip 4 dobrado, então eu posso deixar aqui no frame. E como ele é quadradinho e fininho, é muito fácil de posicionar ele pra não dar plosivos. Então se eu falar diretamente nele, é claro, quando eu falar palavras com P e com B, por exemplo, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Vai um monte de ar da boca, P, B. Eu só lembro dessa frase que eu vejo muito teste de microfone em inglês, então eu não sei, é uma frase com bastante P e bastante B no Brasil pra fazer esse teste. Agora, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto, tem P e B toda hora. Só que o mais interessante é que ele é o microfone USB com mais botões que eu já vi na minha vida, até porque ele é um gravador portátil, só que o botão que mais me interessa é este aqui, olha só. Apertei e segurei dois segundinhos o botão NC e ele significa Noise Cancelling. Então, olha, ele é um microfone condensador, microfones condensadores pegam mais ruído, pegam mais ambiência do que microfones dinâmicos, que são os que eu uso geralmente. Então este aqui é um microfone condensador, eu moro num lugar muito barulhento, pega muito barulho lá da rua. Eu faço bastante tratamento no meu software de edição, no DaVinci Resolve, eu tenho um VST só pra excluir o barulho, só que quanto menos ruído, melhor. Então com este botãozinho aqui de Noise Cancelling, ele tem um algoritmo dentro do processador do microfone em si, que vai fazer um pouco dessa redução de ruído, claro, não vai fazer um milagre, uma maravilha de edição. Então eu junto esse Noise Cancelling com o computador depois e tenho um áudio bem limpo, em qualquer situação mesmo as mais barulhentas. Fiz já alguns testes ligados direto no meu Galaxy Z Flip 4 e ficou realmente show de bola. Eu vou ver se eu faço um teste aqui tocando violão, tocando guitarra, que eu toco, né, mas nunca trouxe aqui pro canal, acho que eu vou começar a introduzir mais, pra vocês verem a qualidade deste microfone aqui. Eu vou usar ele direto no meu celular sempre pra gravar Stories, e quando eu viajar eu vou levar ele porque olha só o tamanzinho, e direto no celular também funciona esse botão de redução de ruído. Então é claro, eu posso gravar áudio num Fifine, Fifine, num Shure, condensador, num HyperX Quadcast, com ruído, e depois a gente tá no computador. Mas, por exemplo, numa viagem que eu não levo meu computador só meio de celular, vai ter mais ruído do que o normal, e esses microfones são muito maiores. O HyperX Quadcast dá três, esse aqui quatro, tanto de tamanho quanto de peso. Esse aqui vai dentro dessa caixinha já com o pezinho, e com esse adaptador aqui pra barraço articulado, e ele pesa, sei lá, umas 200 gramas. Ele é um gravador interno, então se eu viajar, eu posso gravar até longe do celular, eu bato palmas pra sincronizar assim como eu faço em todo vídeo. Fico longe do celular, gravo áudio nele, então eu posso fazer, por exemplo, entrevistas como se ele fosse o meu microfone de reportagem, né, de entrevista ou de lapela. Eu pego ele na mão, falo pertinho, direciono pra pessoa, pego de volta pra mim. Com o cançamento de ruído, posso colocar um windscreen, Dead Cat nos fala mais. E cara, controle de ganho, ele tem avisos aqui, ó, se tá gravando, ele fica com uma luzinha vermelha, e fica com a luzinha verde pra te avisar se tá estourando ou não, então se o ganho tá num volume aceitável ou se tá estourando, então eu tô vendo tudo aqui visualmente, né, isso é bom. O Blue Yeti X também tem esse aviso visual se tá estourando ou não do nível, eu vi nos vídeos do Rudy Caro, nunca usei o Blue Yeti X, um dos poucos da Logitech que eu não usei. Esse microfone aqui, além da qualidade, muito agradável. Então, além dessa qualidade de áudio muito agradável, ele tem esse design aqui, ó, bem quadradinho, bem pequenininho, muito fácil de posicionar no frame, posso deixar aqui em cima, posso deixar aqui embaixo, posso deixar ele exatamente na minha frente, posso deixar ele aqui embaixo, ele é bem pequeno, bem leve, bem compacto, é muito fácil de mudar a direção dele, ó. Eu tenho que falar sempre a 45 graus, porque como eu disse, eu não tenho um pop filter pra ele ainda, só se eu colocar aquele grandão redondo aqui na frente. Claro, se eu for gravar um voiceover, ou se eu for gravar uma música, eu posso usar tranquilamente este pop filter, porque não vai ser um talking head como eu tô fazendo aqui com vocês, né? Uma cabeça falante, que é o que a gente faz aqui no YouTube. Tula Mike, galera, o meu novo microfone oficial aqui do canal. Quero agradecer muito a Tula e a Soyuz e ao David Brown por essa equipe deles. Eu mandei um e-mail... Eu mandei um e-mail lá, cara, e eles me responderam no mesmo dia, no outro dia, já despacharam o microfone lá pros Estados Unidos, na casa do meu amigo, o endereço que eu forneci pra eles, e lá do meu amigo, veio pra cá pro Brasil, demorou 14 dias, então, em questão de 17 dias desde o meu e-mail, já chegou aqui no Brasil, isso passando por um frete, que na verdade foi pros Estados Unidos, e depois eu ia aqui pro Brasil, foi muito rápido, a equipe realmente muito bem de atendimento, muito boa mesmo. O meu canal não é grande, eu fiquei muito surpreso, porque ele custa 259 dólares, então, estamos falando aí de um produto que com os impostos, impostos lá dos Estados Unidos, com as taxas estaduais, você vai pagar aí uns 290 dólares, que hoje dá mais de 1.500 reais, então, realmente é um produto bem caro. Na Amazon, na B&H, ele tá nas promoções por 1.350 reais, só que ainda tem a taxa estadual, então, vai sair realmente uns 1.500 lá nos Estados Unidos, mais o trampo pra rede de telefone lá pra cá, se você for usar Zip4Me, então, realmente foi muito legal ter ganho isso, e principalmente pelo meu problema, por exemplo, esse áudio aqui que você está ouvindo, eu tô gravando no computador, tem um microfone em cima da câmera, e agora tem uma safe track diretamente dentro do microfone da Tula. Tô realmente muito feliz, principalmente pela versatilidade, porque eu vou levar ele pra viajar, porque eu vou configurar ele junto com o meu celular, vou usar junto com o meu celular, junto com o meu notebook, junto com a minha câmera, de modo separado, né, vou bater palma, sincronizar, e usar ele na minha mão, então, eu vou usar ele como um microfonezinho portátil, como se eu fosse usar um microfone de reportagem, como o Rode Wireless Go, eu posso usar também numa viagem, este aqui é mais versátil porque eu consigo usar com o celular, o Rode Wireless Go, infelizmente, a versão 1 é bem difícil de usar com o celular, um bloqueio que a Rode fez, que eu achei muito sacanagem, o software da Rode não reconhece o 1, só o 2 pra Android e iOS, então, agora eu vou usar este aqui quando eu for viajar, e quando eu for usar a minha câmera também, geralmente eu não viajo com a câmera, porque ela é muito grande e pesada, com a ZV1 até dá, com a ZV10 eu acho muito trampo, e este aqui vai ser meu microfonezinho oficial, porque além de ser muito bonito, eu ganhei ele, vou fortalecer e fazer propaganda da Tula aqui no Brasil, tem link na descrição, caso você queira conhecer mais sobre o microfone, só que ele custa 260 dólares, e eles recomendam não enviar para o Brasil, porque provavelmente vai ser taxado, é um produto que vem sendo taxado, eles me advertiram sobre isso, cara, que produtinho sensacional, e que eu estava precisando, e eu ganhei graças a vocês aí, que deixam like, se inscrevem no canal, mandei o meu canal, mandei o número de visualações, mandei o número de likes, o tempo de view, o tempo de horas assistido, eles gostaram, me mandaram, realmente tem pouca gente no Brasil, que tem este microfone, pelo menos aqui no YouTube brasileiro, claro, deve ter gente aí que usa para cantar, para fazer podcast, voiceover, mas que faz vídeos, eu não vejo muito, então agora eu vou usar e divulgar a marca, para sempre, porque este microfone aqui, eu vou usar por muito e muito tempo, todos os microfones eu guardo, e uso por muito tempo, tem aqui o Blue Yet, o HyperX, a KG, o Shure, tem a interface de áudio, mas este microfone aqui, eles me deram custar mais de R$1500, e tem uma SafeTrack, que é um problema que eu tenho muito, aqui no meu canal, quando eu troco de computador, vez por outra eu perco arquivos de áudio, como eu disse, me preveni com o microfone em cima da câmera, para não ficar tão ruim, com o áudio interno da câmera, e agora, com o microfone USB, que tem um SafeTrack, não é dinâmico, como eu gosto, para o meu ambiente aqui, que tem bastante ruído, mas, tem esse Noise Cancelling, eu tenho um software também, de retirar ruídos no computador, espero que seja bom, que vocês tenham gostado do áudio, o que vocês acharam do áudio, deste carinho aqui, do Tula Mike, eu quero saber, se você ainda não se esquece do canal, quando vai se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você aí, nos próximos vídeos, hein, valeu,